Olá, Gurizara Hayara, que beleza e como eu havia me prometido fazer vários vídeos de Starfield falando a respeito dele antes do seu lançamento, porém, fui parado por um vício chamado Baldur's Gate. Eu vou tentar aqui resumir boa parte do que se sabe ao certo acerca do jogo até o seu lançamento daqui a alguns dias, quando começarei, é claro, trazer mais vídeos do conteúdo pra vocês. Eu não vou abordar muito aqui as especulações e informações vazadas pra não estragar o jogo e também ainda mais estando tão perto do seu lançamento, mas eu tenho certeza que muito aqui do que eu vou dizer você não sabia ou fazia ideia, e sim, isso vai impactar nas escolhas que você vai fazer desde a criação do seu personagem logo no começo do jogo, então, confie em mim, vem, assiste até o fim e vem comigo. Há algumas semanas foi divulgada uma linha do tempo junto de algumas animações que trazem um pouco mais de luz ao contexto da história do game como um todo, que ainda é um cadinho misteriosa em muitos aspectos, mesmo com tantos vazamentos. Essa linha do tempo, ela se inicia em 2050 com a chegada do homem em Marte, e os eventos de Starfield começando apenas em 2330, não tanto tempo depois, apesar do que a gente vê no jogo. Não é de se espantar que ainda assim, com 300 anos aí, se tenha muita história pra contar entre os dois pontos. Como muito que sabemos, mesmo com o que é citado por cima pela própria desenvolvedora, os detalhes e entendimentos dessa linha do tempo só teremos mesmo ao jogar o game, e entendermos o impacto de cada uma dessas questões no universo atual do jogo. O que chama a atenção são alguns movimentos que serão certamente marcantes ao game, e ligados à história do nosso personagem. Desses, eu posso apontar alguns mais importantes. Começando com o estabelecimento das Colônias Unidas em 2159, após a chegada dos humanos à Alpha Centauri, que pra quem não sabe é o sistema solar mais próximo do nosso, essa informação é importante, ok? A fundação de Nova Atlântida foi em 2160, e ali foi estabelecida como capital das Colônias Unidas. Após, em 2189, temos a formação do Freestar Collective, que é uma oposição às Colônias Unidas, à medida que o humano continuava a avançar pelos sistemas do espaço. Esse conflito mais tarde geraria uma guerra entre os dois, depois lá em 2196, que ecoaria por séculos nos sistemas. Isso aconteceu quando os habitantes do planeta Narion pediram para que a UC removesse uma clínica de lá, e eles se recusaram. O povo, então, se uniu a Freestar, que se mobilizou contra a UC. A UC respondeu mandando uma frota, a Freestar a deles. Bom, guerra. E guerra, sim, por uns 20 anos. Até então que em 2216, o tratado de Narion, em função do nome do planeta, foi assinado. Mais pra frente, em 2275, a constelação, que nosso personagem fará parte, foi fundada. Veja bem, 55 anos antes do começo da nossa gameplay é muito pouco, e mesmo assim, ela nos é apresentada como um grupo quase mítico, lendário, presente em várias histórias. O porquê disso a gente vai ter que ver no jogo. Porque depois, em 2308, deu mais conflito. As colônias unidas se opuseram novamente a Freestar, só que dessa vez, pela aquisição, vamos dizer assim, a colonização do planeta Lunara, alegando que a expansão da Freestar, num quarto sistema, era uma violação do tratado de Narion, aquele que foi assinado na Primeira Guerra. E aí, eles pararam de negociar, a diplomacia foi pro espaço, a UC decidiu sitiar a Vesta, que é um outro planeta do sistema, e matar todos os defensores dela. Simples assim. Ah, guerra da colônia começa. E no meio disso tudo, lá em 2310, no meio disso, veja bem, a constelação adquiriu seu primeiro artefato alienígena, pra então arquivá-lo sem sequer estudar direito. Uau. No ano seguinte, 2311, a Batalha Cheyenne ocorreu. Lá, uma frota militar e de civis da Freestar conseguiram derrotar as forças da UC. A Guerra das Colônias termina, aparentemente, com vitória do coletivo. Mas essa história, ela permeia muito e ecoa, de fato, tanto que vemos, inclusive, ela em uma das animações lançadas pela Bedeza, onde, inclusive, é visto em ação, por assim dizer, até os mechs que foram usados na Batalha da Seguerra. E isso até levantou uma especulação sobre o uso de mechs no jogo. Mas eu acho muito difícil, e ressaltando que já falamos aqui, inclusive, que é confirmado que não teremos nenhum tipo de montaria no jogo. Logo, eu acho difícil ter um mech inteiro. Ah, hey, o modelo dele está dentro do jogo, inclusive com texturas e tudo. Uma DLC ou mod no futuro com isso não é impossível. Depois disso, temos uma série de movimentação de entrada de personagens importantes nas organizações que eu citei. Mas o que mais chama a atenção é que, logo antes do começo do jogo, em 2326, quatro anos apenas antes do começo, Barrett, que foi o cara que descobriu também algumas coisas lá no meio da constelação, ele desenterrou dos arquivos o artefato alienígena. E então, em 2328, dois anos depois, a constelação compra uma estação estelar L-868, por sugestão dele, e a modifica para se transformar no D.I., um scanner de espaço profundo, muito provavelmente para buscar mais artefatos. O jogo, como eu disse, começa em 2330, no ponto em que essas duas facções têm um inimigo em comum, a Crimson Fleet, ou então Frota Carmezim, um grupo organizado, uma verdadeira facção de piratas espaciais. Então, a UC, United Colonies, Colônias Unidas, a gente vai chamar de vários nomes aqui, e a Freestar parecem amiguinhos quando se trata de caçar esses bandidos. Mas essa aliança é sempre frágil, como vimos, afinal tivemos já mais de uma guerra entre eles. Com isso, então, temos aqui quatro das grandes facções confirmadas no jogo. A constelação, você se junta de maneira mandatória como parte da campanha, tudo bem até aí, ao ser recrutado por ter encontrado um artefato alienígena e ter tido uma série de visões com ele. Essa é a história que a gente sabe do jogo. E então, partir em busca de mais esses artefatos para entender os seus significados e poderes, como já vemos. Isso é papo pra outro vídeo. Essas são apenas quatro das pelo menos seis facções confirmadas que podemos nos juntar ao longo do jogo e fazer missões com ele. Mas quais são as outras duas? Antes de ver quais são, vamos falar um pouco melhor de cada uma delas, começando pelo C, United Colonies, Colônias Unidas, enfim. Essa é a maior força militar e política em todos os sistemas estabelecidos. As Colônias Unidas são uma república centralizada, com base na capital Nova Atlântica, no planeta Jameson, no sistema de Alpha Centauri. As Colônias Unidas supervisionam muitos locais e assentamentos de Starfield. A facção oferece uma série de missões exclusivas da facção de Starfield como recompensas e objetivos exclusivos. Se você busca ser um policial do espaço, caçar membros da Crimson Fleet e ajudar a manter e instaurar a ordem na galáxia, essa é a facção pra você. Eles são esses caras aí que lembram muito a C-Sec de Mass Effect, sabe? Nessa cidade que lembra muito Citatel, que é a Nova Atlântida. Em oposição a eles, temos o pessoal da Freestar, que luta pela liberdade individual de cada pessoa, planeta, sistema e assim por diante. Eles são uma confederação que hoje tem três sistemas estelares e um dos maiores participantes desses sistemas estabelecidos, as Colônias. Mas a facção não necessariamente está interessada em expandir as suas fronteiras, influência política ou influência. O seu principal objetivo é preservar e proteger as liberdades pessoais dos seus cidadãos. Vendo-se como uma força de manutenção da paz, o Freestar Collective é a segunda maior facção de Starfield e já tivemos vislumbres deles quando foi mostrado Akla City, que é a sua capital, onde tem a sua base. Essa aí que tem cara meio de Velho Oeste, meio Fallout, meio com cara de Megaton, meio com cara de New Vegas. Vocês pegaram, né? Akla é descrita como o lar de uma variedade de pessoas. Apesar da posição de facção como liberdade pessoal, a capital é cercada por um enorme muro, que pode tanto manter a fauna hostil do lado de fora, mas também trancafiar seus habitantes locais do lado de dentro. É algo a você ficar de olho. Sabe que nem tudo que reluz é ouro. Os defensores de Akla e do Muro operam em uma fortaleza conhecida simplesmente como The Rock, que estranhamente contém a estátua de um Ashta, as criaturas que são parecidas, meio que com Velociraptors misturado com lobos, e que eles constantemente estão em conflitos com o Freestar Collective. Isso inclusive foi tweetado pela própria Bedeza, temos aí a imagem deles. Pela cara meio hostil do planeta, a gente sabe que também tem muito dessa pegada. E não é à toa, nas entrevistas até agora e conhecendo os soldados que ocupam o The Rock como o Freestar Rangers, é quase que certamente inspirado nos New California Republic Rangers, de Fallout New Vegas, que a gente tanto gosta. Outra cidade importante sobre a jurisdição do coletivo é Neon. Isso mesmo, aquela cidadezinha que todo mundo tá querendo visitar. A cidade dos prazeres, da perdição. Ela conta uma história bem interessante, pois mostra a ambição e conquista de uma ladrão se juntar a uma das megacorporações dessa cidade, que acontece de ser uma das nossas facções do jogo. E mais ou menos já dá pra tu sentir qual é que é o esquema com ela. Ela é Ryujin Industries, que dá um gostinho para o jogador da vida da megacorporação. Um dos muitos grupos revelados, mas que também é um dos mais misteriosos. Essa é uma das poucas megacorporações que foram estabelecidas no Settle System, e tem uma presença particularmente grande na cidade de Lazer Neon, apesar de não necessariamente sabermos se é essa sua base. Ao contrário das facções de Starfield, não sabemos quais são seus objetivos ou como que são seus membros. E embora saibamos pouco, algumas coisas que podemos extrair tanto da animação, como também do nome da facção e localização dela. Do nome? Sim, do nome. Ryujin é o nome de uma divindade shintoísta japonesa do mar, é o deus dos oceanos. Considerado patrono do Japão, por sinal. Um dos oito dragões do mito da criação do mundo. Acreditava-se que a divindade trazia chuva e trovões e era conhecedora da medicina. E esse aspecto medicinal que se destaca, pois a gente já viu muitas instalações médicas em Neon, como os Reliant Medical Centers, ou Centros de Dependentes. Dado que a outra facção da cidade está interessada em produzir narcóticos, como veremos, a Ryujin é aquela que seria a que oferece a cura, a reabilitação, ou luta contra a droga. Ou não! Isso me lembra muito a história de Deus Ex. Pra quem sabe, sabe toda aquela história com implantes seguidas da necessidade de consumo de uma droga específica. Aí a corporação mantém o controle dela, logo por consequência controle sobre você. A droga que é consumida na cidade é Aurora. Aurora, seu consumo é liberado só em Neon, essa cidade dos prazeres, mas não fora dela. O que me lembra também um pouco da Red Sand, de My Effect, que tanto encontrávamos em Omega City, e com várias histórias ligadas ao seu tráfego e tudo mais. Então aqui a gente já tem alguns paralelos. Uma coisa interessante também foi dita e pode ser vista nas animações sobre essa facção é, se você tem problemas de moralidade, trabalhar para eles definitivamente não é o trabalho para você. Essa expressão é comum e um pouco ampla em inglês, e pode ser interpretada de duas formas. Ou que eles seguem a linha e você não poderia andar fora dela, ou que se você tem problemas de andar fora dela, terá problema com eles. Dada a natureza da empresa que vimos na animação, eu iria com a segunda opção. Então eu não vejo o Hyojin como uma força opositor ao caos, ao mal e às drogas, sendo ela da ordem e da justiça, mas mais como uma concorrente sedenta de poder e lutando por ela com todos os seus recursos. Afinal, sua base de operação é a própria cidade onde é feita a droga. Me lembra muito aquelas corporações de Cyberpunk 2077, tanto na aparência como no modo desoperante. Em uma série de conteúdos divulgados pela própria Bedeza, um deles, Into the Starfield, no episódio 2, Made for Wanderers, o design-chefe de missão, o Will Shane, diz que essa facção tem um dos melhores começos de todas em Starfield. Isso que é legal. Mas aí eu falei, a quem ela se opõe, né? Quem que faz essa droga? Ninguém menos do que a facção que é fundadora dessa cidade e criadora da droga, a Shano Fresh Corporation. Curiosamente, a mesma não teve uma menção direta quanto à sua presença na cidade, mas honestamente é algo implícito. Inclusive, sabemos que a sua base de operação em laboratórios são acessíveis, pois vemos em gameplay e vemos o personagem andando em meio a esse laboratório, em meio a um estoque de caixas e caixas de Aurora, a dita droga, que tá ali como se fossem sucrilhos. Meio louco isso, né? A gente sabe que a beleza tem o hábito de criar facções opositoras, e aqui acho que não seria diferente. Se um lado temos as Colônias Unidas, do outro lado temos a Freestar e a Crimson Fleet. Se de um lado temos Ryujin, do outro lado temos Shano Fresh. As atividades ligadas a ela e suas possíveis missões são bem óbvias, e foram citadas por cima, como o contrabando da droga, que é inclusive confirmado pela própria indicação de classificação do jogo. A ESRB, órgão regulador de jogos da América do Norte, que além de classificar, impõe regras também, colocou uma classificação específica que através dela sabemos que em algum momento você estará trabalhando em um laboratório de drogas ilícitas. O cara tem classificação pra tudo. Então, valeu a ESRB. Agora, se tem tráfego, quem são os traficantes ou contrabandistas? Ora, já mencionamos eles, a Crimson Fleet, ou Frota Carmezim. Essa provavelmente será uma das facções mais populares do jogo, e que muitos de vocês eu sei que vão se juntar quando o jogo for lançado. Isso se dá a natureza dela de ser pirata, que atrairia muita gente aí que quer se aventurar jogando meio aventureiro, meio caralho, pois é, tô ligado, tô de olho em vocês. Você terá a chance de se juntar a ela e uma tripulação inteira como agentes secretos, se quiser também, espionando seus atos, reportando-os a um superior, seja a UC ou a Constelação, ou pode se juntar pra fazer pirataria e combater os outros. É como se fosse um coletivo solto de capitães piratas, essa Crimson Fleet. E também pode ser possível jogá-los um contra os outros à medida que você sobe na hierarquia. Então, aqui a gente tem um traço que a gente viu muito na Guilda dos Ladrões em Skyrim. E tudo isso, gente, foi confirmado pelos desenvolvedores do jogo, não é especulação, tá? Isso foi dito em conferências, entrevistas, e sabe-se que é um mecanismo nos maiores sistemas do jogo. Tá envolvido no meio disso, que é o de viagem e combate espacial. Por isso que é tão grande a peça que é a Crimson Fleet dentro dele. Pois, se a gente tá explorando espaço, boa parte do tempo a gente vai estar nele. E boa parte dessa exploração a gente vai encontrar combates, ou vai ter que fazer dinheiro com contrabando, ou então transporte de mercadoria, e aí você pode ser, vamos dizer, assaltado no meio do caminho por esses piratas. Entendeu? O simples fato de ter qualquer tipo de contrabando ou item que você não deveria estar com você, quando você vai aterrissar em um planeta, você passa por um scan, como a gente bem sabe, de verificação de contrabando. Então, se tá tão engendrado isso dentro do mecanismo do jogo, imagina se não vai ser algo importante, né? Uma facção também tão importante. Então, imagina você o que acontece se rodar no teste, né? Então, vamos ficar de olho. A frota Carmesim tem uma enorme estação espacial como base. Ela não fica em nenhum planeta específico. Os caras são piratas do espaço, eles ficam no espaço. Essa estrutura gigante reside no sistema de Krinks e é conhecida como a chave. Sua base tem um toque meio punk, tem grafite cobrido nas paredes, logotipos de bandeiras vermelhas colocados por toda parte. Parece que a estação pertencia às Colônias Unidas, já que vemos muito também dos logotipos e cartazes de propaganda dela dentro da nave. O fato de alguns deles ainda permanecerem sugere que talvez essa base foi capturada recentemente na história do jogo. Existem lá dentro bares pra beber, sacionalizar e até mesmo ginásio totalmente equipado que a gente viu. Isso tudo dentro de uma enorme estação espacial. Agora, qual o preço a se pagar pelo cartão de sócio é o que eu me pergunto. A frota Carmesim já foi considerada um pequeno problema local para o coletivo Freestar. Mas as coisas mudaram. Lembrando que tivemos a Guerra das Colônias há pouco tempo antes do jogo começar. E o jogo começa em 2330, onde esse coletivo pirata se estendeu o seu alcance fora do sistema de Krinks. Para também ocupar Cheyenne, Lunara, Naryon e Sagan. Devido a essa expansão, as Colônias Unidas agora reconhecem também a frota Carmesim como uma ameaça oficial à galáxia. Assim como os Freestar, que são esse coletivo que lutam pela independência e liberdade das pessoas. Isso quer dizer também seu direito de ir e vir, né? Então, lógico que os caras iam ser contra eles. Então, com tudo isso em mente, certifique-se de escolher o lado certo pra você ao se inscrever também nessa ou nas outras facções. O fato é que de um jeito ou de outro você terá que lidar com elas, cedo ou tarde. Além disso, diz-se que uma vez que você entra, ninguém sai da frota Carmesim, sendo a única saída à morte. Então, definitivamente leve isso em consideração antes de saudar uma bandeira alegre para os piratas. Pois tu pode acabar andando na prancha pra ter que sair. Essa é a última das conhecidas facções grandes que você pode se juntar ao longo do jogo. E que, com certeza, no desenrolar dos papéis dele, você vai acabar trombando e trabalhando com eles. Se ficou alguma dúvida como se opera esse sistema, por favor, é só pensar em Skyrim e Fallout. É belezda, meu amigo. Existem outros grupos que são tidos como facções também, mas menores. E estes não foram confirmados se é possível se juntar a eles. Mas é bem provável que não, já que são artifícios de enredo, de jogo, como mercenários, grupos menores que formam de uma forma ou outra uma espécie de inimigo, coadjuvante no meio do jogo. Deixando tudo claro de plano de fundo para serem, quem sabe, mais tardes explorados, como uma DLC, uma expansão, alguma coisa. Um exemplo deles é os Ecliptics, os mercenários. É a Ecliptics, esse mesmo, o mesmo nome dos mercenários de mais effect. Tem os Spacers também, que são basicamente uma ganguezinha, que não se importa muito com quem você é e de onde tu veio. Eles estão nem aí, eles só vão ser agressivos contigo, e isso a gente já viu também em outros jogos. Diferente, por exemplo, da Crimson Fleet, que se você é um pirata, você pode dialogar com eles. Esses aí estão nem aí. O Emil Pagliarolo, designer-chefe de Starfield, refere-se aos Spacers espaciais como uma ampla glama de indivíduos e gangues menores, com alguns sendo seus inimigos, enquanto outros podem ser simples NPCs. Pode ser difícil de avaliar quem eles realmente são e se são violentos por sua natureza, mas você deve sempre ficar atento às pessoas com quem interage. Ponto. Entre esses outros, poderíamos incluir também os grupos religiosos de Starfield, pois afinal, se estamos explorando um universo com mais de mil estrelas, onde está Deus no meio disso tudo e como que fica a visão antropocentrista da criação? Olha, com tudo isso confirmado, temos pelo menos três linhas de pensamento certas que você pode aderir dentro do jogo, que são bem interessantes. E você não vai ter só que lidar com elas, mas possivelmente se aliar ou opor. E pode fazer isso já na seleção de background de criação do seu personagem. E isso é muito importante. Fazer ou não parte delas, além de conceder acesso a benefícios de ser um membro de uma dessas religiões, como a entrada de seus alojamentos, igrejas, instalações, até baú com itens especiais para você, relação pacífica com os membros da mesma ordem, dar opções de diálogos exclusivas com vários personagens ao longo do jogo. Tá ok? Então, presta bem atenção nisso. Ao escolher uma, você não pode escolher outra depois e coletar os prêmios das duas assim. Se converter ao longo do jogo a uma ou outra, isso já não é confirmado. Mas essa escolha se dá no primeiro momento. A escolha do background, os traços do personagem, ela não é obrigatória. Até onde você sabe, você tem três traits para escolher, opcionais. Um deles pode ser ser membro de uma dessas três religiões. Só que escolher uma ou outra pode te aliar ou opor a outra, como eu disse. E uma vez escolhido, exclui a outra. Se fizer isso dentro da seleção de background, depois, ao longo do jogo, se for deixado em branco ali, escolher outro traço e deixar para ver dentro do jogo como o negócio se desenrola, é outro papo. A gente tem que esperar para lançar para ver. Dito isso, vamos ver quais são elas? Santuário Universal ou Sanctum Universo é a maior ao que parece, apesar de não termos tantas religiões assim prominentes na galáxia. Parece que vale a pena escolher essa religião se você planeja ser uma espécie de comerciante, porque muitos dos lugares da galáxia oferecem desconto para seguidores dessa religião. O designer-chefe de missões, o Will Shen, e também o designer-chefe geral, o Emel Pagliaro, mencionaram especificamente em suas perguntas e respostas dos desenvolvedores de Starfield no Discord oficial da Bethesda que esta religião tem, abre aspas, apenas algumas décadas em nossa linha do tempo, mas ganhou muito destaque. Além disso, esta religião acredita que a capacidade da humanidade de viajar pelo universo e saltar pela gravidade é a maneira de Deus dizer estou lá fora. Como vocês viram, eles acreditam no misticismo, que a crença de que o encontro com Deus e a obtenção do conhecimento dele são só obtidos por meio dessa experiência subjetiva, mas que explorar as estrelas e ir cada vez mais distante os coloca mais perto desse Deus. O que é uma bela forma de se dizer assim, Deus está lá fora, ele existe e a gente pode encontrá-lo. Apesar de a gente não saber onde ele está, saltar nas estrelas vai nos colocar mais próximo. Conhecer a sua criação é uma maneira de conhecê-lo. É por isso que é uma experiência subjetiva. Então, tira o campo antropocentrista da criação, da humanidade e o ser humano como apenas a única coisa do universo e dizer que explorar o universo não elimina a questão do Criador. Na verdade, experimentar o universo é experimentar Deus. É mais ou menos isso que dá para tirar de cima. Olha que bonito, que legal. Existe na escolha de traços, de background, uma opção que é o elevado universal. Basicamente, isso determina você, como jogador, cresceu como membro dessa religião e ganhou um desconto significativo na loja da igreja. Ah, mas você perderá o acesso à loja Enlightened. Enlightened ou Iluminados é, como os desenvolvedores disseram, um grupo de ateus organizados que se concentram em esforços humanitários. Ele é o ramo religioso científico de Starfield, essencialmente. Os Iluminados acreditam no poder do conhecimento e da ciência, proporcionando o humanismo para um futuro distante melhor. A gente não tem certeza de qual que é o benefício e adesão que essa fé pode proporcionar. Pelo que eu vi, tem um padrão que é a questão da loja, do baú, se tu pega um, não pode pegar o outro, mas a gente presume que também isso ajudará em algum momento os seus empreendimentos científicos, como o de engenharia, construção de base, melhoria da sua nave espacial e assim por diante. Então, mesmo a religião tem um aspecto além de estratégico também financeiro dentro do jogo. Apesar do nome dessa religião, na verdade, eles não se dedicam suas vidas a Deus, como eu já falei. A sua ideia principal é de desenvolvimento nesses campos científicos e filosóficos. Eles não dependem de nenhum poder superior. Eles agem exclusivamente por conta própria, contando apenas com eles mesmos. Os membros dessa religião são ateus declarados, mas isso não significa que as suas intenções sejam más ou incorretas. Frequentemente participam em numerosos programas humanitários para ajudar pessoas necessitadas, pois acreditam que os humanos foram feitos para cuidar um dos outros e ponto. Que nem eu disse antes e os desenvolvedores falaram. Se concentram em esforços humanitários. Sua religião é o próprio ser humano. Não se sabe o quão hostis são os representantes de uma religião para com a outra, mas são religiões, gente. Tipo, não são que nem as facções. Exceto que a gente tem uma que se opõe a essas duas, que é a Grande Serpente. Em Starfield, a Grande Serpente é um movimento religioso nos sistemas estabelecidos ao qual você pode aderir, mas com um custo. A tradição da Grande Serpente está envolta em mistério, mas sabemos pelo menos que a Grande Serpente tem fome. Tá, mas o que isso quer dizer? As origens desse culto, a Grande Serpente, e a sua facção, que ela não deixa de ser uma facção, é a casa de Varun, estão envoltas em mistérios. De acordo com um boato proeminente que você ouvirá no jogo, o culto começou em um navio-colônia. Depois que o navio fez uma série de saltos gravitacionais seguidos a caminho do seu destino, um dos colonos a bordo afirmou que havia comungado com um ser conhecido como a Grande Serpente. Durante esse salto, que para outros durou segundos, para ele foi muito tempo. E durante esse período, ele teria recebido um mandato, adorar a Grande Serpente ou ser devorado por ela quando circundar o universo. Essa história foi contada pelo próprio Emil, diretor que eu já citei aqui, que por sinal, tatuou o símbolo da facção no próprio pulso. Então, podemos imaginar a dedicação que ele teve com esse grupo. Uma coisa é certa, seus seguidores não são os mais amigáveis do universo. A única facção confirmada dedicada a essa fé, como eu disse antes, é a casa de Vaprum. Ao longo do showcase de Starfield Director, vimos o jogador entrar em conflito com seus membros diversas vezes, só conseguindo passar por eles em uma ocasião porque o jogador compartilhava da fé dessa casa. E mesmo assim, a gente não sabe se a distração salvou ele ou não. Essa casa é descrita por Pagliarolo como fanáticos religiosos. E como fanáticos, o negócio deles é saltar. Eles precisam saltar, tipo saltar mesmo constantemente, fazer saltos gravitacionais. O jogo escreve em sua tela de seleção de traços ao escolher essa casa, nos backgrounds, que você recebe um bônus de resistência e vida ao fazer um grav jump, um salto gravitacional. À mesma medida que se não o fizer por muito tempo, você recebe penalidades. É descrito até como uma forma de vício, mas em sua fé isso é para evitar o abraço da serpente, aquela que tudo devora, como dissemos antes. Curiosidade aqui, é que isso chegou a gerar até uma pequena confusão e fazer muitos pensarem que teríamos que constantemente ter que ficar pulando dentro do jogo sem andar normalmente. E pode até ser uma brincadeira com isso mesmo, já que é conhecido que em No Man's Sky a melhor forma de se locomover é fazendo isso. Como também não teremos veículos em Starfield, toda uma árvore de habilidades dedicadas ao uso de Jetpack pode não ser muito diferente. E até vemos um pouco disso nas gameplays, mas não. Parece que é só pular de um sistema e sistema usando salto gravitacional. Grave jump. Não pular. Mas isso é história para outro vídeo. Porque com isso cobrimos boa parte da história que fundamenta o jogo, a história que foi apresentada até aqui, incluindo as facções que você pode se juntar e até a religião que você pode escolher como background. E lembrando que você pode e irá ter de combinar estes dois para criar o seu personagem. Então já fica a base para você ir pensando e se preparando também para o lançamento do jogo que está logo ali. Então me comenta logo abaixo aí se é que assistiu até aqui. Agradeço muito por isso. Qual a facção e religião que você vai escolher? Como que vai fazer o seu personagem? O que mais gostaria de ver aqui no canal? E eu agradeço como sempre você por ter assistido e desejo também como sempre, é claro, um bom jogo.